Música Convido você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, para esse momento de reflexão. Paz, bênção de Deus para você, alegria, tudo de bom. Vamos aceitar o convite de Cristo para ouvir a sua palavra. Mais uma vez, neste momento em que nós abrimos o coração para ouvir o que Jesus quer falar para nós. Nós ouvimos tantas coisas, tantas notícias e tomamos conhecimento de muitas coisas que as propagandas nos ensinam, nos falam, nos comunicam. Vamos agora prestar atenção nesta palavra de Jesus, do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Jesus saiu e foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ficar despercebido. Uma mulher tinha uma filha possuída por um espírito impuro. Logo que ouviu falar de Jesus, veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, nascida na Fenícia, nascida na Fenícia da Síria. Ela pedia que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Jesus dizia, Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela lhe respondeu, Senhor, também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Palavra da salvação. Jesus encontra-se numa situação diferente aqui. Ele sai do território da sua pátria, entra no território dominado pela cultura grego-romana. Ali na Fenícia, que era uma parte do território da Síria. É uma das raríssimas vezes, ou uma única vez, que Jesus vai até o país vizinho, atravessando a fronteira do seu país. E lá, esta mulher, sabendo que Jesus era um homem de Deus, ela, embora não fazendo parte do povo judeu, que acreditavam num Deus único, ela implora de Jesus a cura da sua filha. Mas Jesus tinha destinado a sua missão, em primeiro lugar, para os seus compatriotas. Eu vim para as ovelhas da casa de Israel. E Jesus diz a essa mulher, de uma forma até um pouco dura, né? Não convém tirar o alimento dos filhos e dá-lo aos cachorros. Mas a mulher não se ofendeu, ela não ficou escandalizada com a dureza da resposta de Jesus. Ela entra, né, na palavra de Jesus e diz, olha, o senhor tem razão, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus ficou muito admirado de ver a fé desta mulher. Mas uma fé que se demonstrou aqui, não tanto só pela confiança, mas pela humildade. De fato, para ter fé, precisa ter uma humildade como a dessa mulher, né? Então, o milagre acontece quando a pessoa se dispõe a acreditar em Jesus e no que ele ensina. E não se pode ficar parado só no benefício recebido, né? É preciso, a partir desta graça conquistada, né? Ter um olhar mais abrangente, porque todo dom que você recebe, traz com ele uma responsabilidade. Se Deus te dá algo, é para que você o use, não só para você. Então, esta humildade desta mulher lhe deu uma fé tão grande que causou admiração em Jesus. Porque Jesus estava acostumado a receber muita atitude de rejeição por parte do seu próprio povo. E aqui, de quem ele esperava uma rejeição, talvez, né, de uma pagã, ele recebe um gesto de fé tão grande, de carinho, de acolhida, e ele cura a sua filha. Sempre Deus, diante da fé humilde, ele atende os nossos pedidos. Que nós possamos imitar esta mulher naquilo que ela tem de extraordinário, que é a sua confiança e a sua fé em Jesus. Isto a libertou, libertou sua filha e nos liberta também. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, que me ouviu aqui neste momento, possa te abençoar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.